Apesar do avanço da imunização e estabilização da doença em Goiás, a taxa de ocupação de leitos nos hospitais públicos voltou a subir e já representa 84%. No Hospital Estadual de Doenças Tropicais, o HDT, já não há mais vagas na UTI para pacientes com Covid-19, assim como também no Hospital de Urgências de Anápolis. Já o H-Camp em Goiânia tem 96% dos leitos de UTI ocupados. Já no UGOL, a taxa de ocupação é de 94%. O UGO tem 90% dos leitos de UTI já ocupados. E no HGG, a ocupação é de 80%. É como se o copo estivesse quase cheio e qualquer quantidade que cai nesse copo, ou seja, qualquer quantidade de casos que aumente faz com que esse copo transborde. Por isso, a importância da manutenção das medidas de biossegurança, mesmo com o avanço da vacinação. Além disso, um outro dado preocupa as autoridades. Mais de 168 mil goianos não retornaram para tomar a segunda dose da vacina. A orientação dada aos municípios é que faça uma busca dessas pessoas, oriente essas pessoas a procurarem, mesmo que elas estejam com cartão atrasado, que elas procurem mais rapidamente um posto de vacinação e complete o seu esquema vacinal. Vacina tem. Tanto é que o Estado hoje recebeu 154 mil e 800 doses do imunizante. Desses, 34 mil e 600 são da AstraZeneca e serão utilizadas exclusivamente para a segunda dose. Já no caso das Coronavac, que são 120 mil e 200 doses, serão utilizadas para aplicação da primeira e da segunda dose. Goiás hoje tem mais de 730 mil infectados e mais de 20 mil e 500 pessoas já perderam a vida por causa da Covid-19. Só nas últimas 24 horas foram confirmados mais de 2.600 novos casos da doença no Estado. Essa semana, 26 servidores de um hospital de Brasília testaram positivo para a variante Delta, e identificada pela primeira vez na Índia. No total, há 45 casos da nova cepa na capital federal, o que já caracteriza transmissão comunitária no DF. Até o momento, não temos a confirmação de transmissão comunitária no Estado de Goiás. Mas já há transmissão comunitária confirmada no Distrito Federal. E, infelizmente, a gente sabe que para Goiás é uma questão de tempo. O cantor Leonardo, que já tomou a primeira e a segunda dose da vacina, fez um apelo para que a população complete o ciclo de imunização. Quem tomou a primeira dose não precisa ter medo de vir tomar a segunda dose. A segunda dose não dói nada, a primeira também não. Entendeu? E você vai ficar livre de um problema muito sério.